Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Markão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo canal, o Markão Gamer. Galerinha, no vídeo de hoje, lembra que eu falei para vocês uma novidade no nosso WhatsApp ontem? Então, esta é a novidade rapaziada. Galerinha, você que está querendo uma conta bilionária, conta mod mesmo, topzinha rapaziada, com level 7900, quase level 8000, com 7 bilhões na conta rapaziada, galera, eu vou mostrar para vocês aqui ó. Aqui rapaziada, 7 bilhões na conta, ok? 7 bilhões, não é milhões não, é bilhões mesmo rapaziada, 7 bilhões, ok? Galerinha, fale com meu parceiro Kajin Glitz, fechou? Com 7 bilhões na conta, você consegue comprar tudo do jogo e mais um pouco rapaziada. E o que mais na conta rapaziada? O que muitas pessoas desejam, corridinha rapaziada, sim. A conta também tem corridinha mod, beleza? Tem corridinha mod, muito top rapaziada, continha show de bola, pega de vocês também, garante já com meu parceiro Kajin, o cara é ziga rapaziada. A conta tem corridinha, tem trajes mod, vou mostrar para vocês aqui ó, os trajes que tem, tem tanto personagem masculino, tanto personagem feminino rapaziada. Esse traje topzera aqui ó, traje mod que vem na conta já tá rapaziada. Vem esse traje top também galerinha. Vem o capacete do Space Ranger, vem o chapéuzinho do maior perdedor também tá rapaziada. Vem o maior perdedor, vem essa bolsa aqui, só que essa bolsa aqui é bugar tá rapaziada. Para você trocar de traje, você tem que zerar o CPF do personagem, ok? E cancelar o CPF do personagem. Matou o personagem rapaziada, beleza, beleza. Perfeito rapaziada. Vem cá a hora minha interação ó, vou terminar de mostrar os trajes para vocês, ok? Tem muitos trajes top aqui rapaziada. Galerinha, tem esse aqui do Space Ranger que vocês viu né galera? Tem esse aqui também bugado. Tem esse puro black, top demais traje, gostei demais. Vamos lá, tem esse puro red também rapaziada ó. Muito top, tem esse badge. Beleza galerinha? Muito top traje rapaziada. Conta zica. Essas contas aqui rapaziada, transfere para PS5, Xbox Series X, Series S, e fechou? Transfere para nova geração também. Beleza? Você pode ver que eu tô com quase level 8.000, 7 bilhões na conta, essa conta que eu não não peguei, essa conta era minha rapaziada, a conta que já era minha. Eu só emprestei para ele, ele fez um método lá, que conseguiu o passe a conta, ok? Galerinha, chama ele lá, se você chamar ele e falar com ele pelo Marcão, você consegue, ele tem conta pronta entrega também rapaziada, tem conta pronta entrega também, ele faz na hora para vocês, o máximo 40 minutos, ok? A hora que veio pelo Marcão, você consegue topzera rapaziada, tem conta também, tem conta pronta entrega, fechou? Vou deixar o contato do Cadinho na descrição do vídeo ou no comentário fixado, fechou? Chama o cara lá, o cara é top rapaziada, o cara é zica demais, fechou? Com corridinha mod, muito top de fazer, zica demais rapaziada. Beleza então? Então é isso rapaziada, se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fico muito feliz com sua experiência no canal, fechou? Então é isso rapaziada, garante a sua, qualquer dúvida pode escrever no comentário que a gente resolve para vocês, fechou? Tchau tchau rapaziadinha, tamo junto, falou turma, é nóis!